Ok, já faz um tempão desde que eu faço um vídeo sobre notícias de Dragon Ball no geral, em particular sobre o manga de DBS. Não tinha como eu não fazer um vídeo para o povo, porque uma hora, duas horas atrás lançou imagens sobre o capítulo 66 do manga de Dragon Ball Super. Imagens essas bem bombáticas que, spoiler, revelam o desfecho do vilãozão desse arco da Patrulha Galáctica. É, nosso querido Moro, ou seja, se você não quer saber como é que ele vai bater a rabota, eu sugiro que você caia fora, porque esse vídeo vai ter um monte de spoilers. Antes de eu continuar, também tem uma informaçãozinha extra que o capítulo lançado amanhã, ou meia meia, realmente vai ser o desfecho do Moro, sendo que o arco da Patrulha Galáctica no geral vai acabar só no capítulo 67, mês que vem em dezembro. E em dezembro também, provavelmente, nós vamos ter informação sobre qual vai ser a trama do próximo arco de DBS. Ou seja, muita informação chegando. Sem mais longas, bora lá com as imagens e cuidado com o spoiler, hein? Tô avisando. E tá, vamos lá. Essas imagens do vídeo são graças ao Dragon Ball Hype, segue ele lá no Twitter, que o cara é brabo quando o assunto é notícias de Dragon Ball. Primeira imagem é do nosso Goku e do Vegeta, mais o Vegeta, né, atacando o Moro, sendo que o Vegeta tá usando a sua nova habilidade, a fissão espiritual, pra tentar tirar a energia vital do Moro, que se fudiu com a Terra, que o bagulho tá atacado. Eu já falei sobre isso, todo mundo tava chutando que o Vegeta ia tentar separar o Moro da Terra, que faz sentido, faz parte da nova habilidade do Vegeta, que é separar o útil do agradável. Essa próxima imagem é do Goku, que tá com o instinto espelho ativo, completo todo. E o Moro, velho, muito legal que ele tá manipulando a Terra pra criar essas monzonas aí. Ele tá tentando agarrar o Goku, mas não tá dando jeito não. Mal posso esperar pra ver isso em formato de anime, ô. Próxima imagem aí, o Moro tá agarrando o Goku, coitado. Ele tá tentando destruir a pedrinha na testa do Moro, porque dias atrás também teve umas spoilers sobre esse capítulo 66, onde o Bios ia entrar em ação, só que ele recuou por conta que o grande sacerdote chamou ele e o Whis para uma audiência. E antes do Whis partir, ele falou pro Goku o seguinte, o Goku, pra tu vencer esse Moro, basta destruir a pedra na testa dele. Próxima imagem aí, é o Goku saindo do Megate no Goku e parece que o Moro tá sugando a energia dele. O Vegeta tá com aquela expressão de, a gente tá muito fofo. Próxima imagem é interessante. Notem que o Goten e o Trunks estão fazendo alguma coisa, né? Levantando as suas mãos para o alto. O Vegeta também tá com essa bola de energia na mão. Creio que é a energia vital do Moro, que ele tava pegando e bababá. Eu acho que o que tá acontecendo aqui com o Goten e o Trunks, é que eles estão dando as suas energias para o Goku, pra ele ficar fortão de novo. Creio que é isso, o Vegeta tá fazendo isso também. Hum, não sei, vamos ter que aguardar. Próxima imagem é a do Goku. Parece que de fato estão dando energia para ele, ele tá ficando mais motivado. E o coitado tá tentando se livrar das guardas do Moro, mas tá brabo. Próxima imagem é... Bom, eu acho que é isso, velho. Lá atrás tem esses pontinhos pretos piquetuchos, creio que são os guerreiros Z. E acima deles, velho, parece que tem uma quantidade enorme de energia. Agora, isso é muito legal. Tamo vendo aí o Sagrado Senhor Caiô. Olha, ele voltou com o Ubi, velho. E o Ubi tá com a mãozinha levantada pro alto, né? O Sagrado Senhor Caiô tá fazendo com que ele levante a mão e tal. Isso é muito legal, velho, ver o Ubi e o Sagrado Senhor Caiô juntos. Não sei porquê, algo nostálgico ou sei lá. De volta aí com os guerreiros Z. Tamo vendo que parece que vai ser o Vegeta. Tenho certeza, aliás. Ele que vai lançar a bola enorme de energia. Parece uma Genkidama, né, velho? Mas acho que não é isso, não. Próxima imagem já é o Goku de volta no Megate no Goku. E sendo capaz de destruir a jiminha, né? Na testa do Moro. Também tem um Whis aí com aquele sorrisinho de tipo... Ele conseguiu. Só pra deixar claro também, eu tô vendo essas imagens pela primeira vez. Ou seja, é meio que a minha reação. De fato, os guerreiros Z, todo mundo tava carregando uma bola de energia para dar, né, essa energia pro Goku. Para que ele pudesse voltar a utilizar o Megate, pelo que parece. E a penúltima imagem é do Moro se despedaçando, se quebrando, mano. As faces do Moro tão muito engraçadas nessa forma planetária aí dele. Parece que o cara tá com a diarreia, mas é isso. Goku finalmente matou um vilão principal de Dragon Ball Super. Ah, pera, tem um frisa dourado, mas ele voltou à vida. Ou seja, não conta. E a última imagem disponibilizada pelo Dragon Ball Hype é essa aí. Do Goku se virando pra galera e dando aquele famoso joinha. Referência clássica, né? Ao finalzão lá da saga do Majin Buu, onde ele deu o joinha pro Vegeta. Mano, essa saga do Moro teve tantas referências às sagas do DBZ, a saga do Céu, do Kid Buu. Tudo, 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 tudo. O Taro tava bebendo da referência. E bom, basicamente esse meu povo é um videozinho sobre essas imagens que foram lançadas hoje. Só que eu cobrir o capítulo 66. É literalmente as minhas reações. Eu não tinha visto essas imagens ainda, mas enfim. Muito obrigado a todos, vocês nos vejam até aqui. Lembrando, o capítulo 66 lança amanhã, vai ter review amanhã com certeza. Vai ser o capítulo, senhoras e senhores. Até a próxima, galera. Valeu!